Olá galera, eu sou o Adson, e a Ana, e a gente está aqui para agradecer a todos os fãs pelo carinho emprestado pelo nosso trabalho, aí no ano de 2010, quero agradecer a galera que acompanhou a gente, que curtiu nossas músicas desse ano, esse CD que a gente lançou, e foi um ano muito especial para nós, Adson e a Ana, e a gente quer contar com vocês para 2011 a gente entrar com o pé direito, hoje a gente está aqui fazendo o show em Londrina, daqui a pouquinho a gente vai subir no palco, a gente quer desejar um ano assim para vocês maravilhoso, não é a Ana? Isso mesmo, vocês fizeram parte de todas as nossas conquistas, e vamos juntos em 2011, vamos conseguir cada vez mais coisas, e a gente sabe que vocês estão junto com a gente, a gente junto com vocês, e feliz ano novo, muita saúde, muita paz, muita harmonia, tudo de bom mesmo, tá bom? Beijão! Lana, vamos cantar dois refrunsinhos, assim que marcar bastante, o ano de 2010, e a galera vai lembrar com a gente, ó. Vamos, canta muito bem, vamos lá. Vamos lá. Tu sou o Iago, sou demais, não vou voltar atrás, não tem mais jeito não, vou fazer de contar se desfaz, segundo plano nunca mais, não tem mais jeito não, Vamos fazer aquela, deixa a química rolar, vamos lá. Deixa a química rolar, deixa o amor a convencer, essa coisa de pé é isso, só acontece com você. Deixa a química voar Deixa o amor a convencer E essa coisa de velho Só acontece com vocês Feliz 2011 Isso aí galera, beijão